Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas Josias renova a Aliança, 2 Reis 22, de 1 a 23 e 1 a 3. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e ele reinou durante 31 anos em Jerusalém. Ele agradava muito a Deus, pois obedecia todos os seus mandamentos. Reformou a casa do Senhor e um dia reuniu todas as autoridades de Judá e Jerusalém. Então subiu ao Templo de Deus junto com os sacerdotes, profetas e também todo o povo. Lá ele deu as palavras do Livro da Aliança, que era a Palavra de Deus. Ele prometeu obedecer ao Senhor de todo o seu coração e ser sempre fiel a Ele. Josias pediu ao povo que fizessem o mesmo, e então todo o povo se comprometeu com a Palavra do Senhor. Oremos. Papai do Céu, nos ajude a sempre obedecermos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.